Música Você faz parte de uma banda hoje E vai tocar pra esse público maravilhoso hoje Só que antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então eu vou contar de 1 até 3 Quando eu chegar no número 3 Somente quando eu chegar no número 3 Você de olhos fechados Você segura o instrumento que você mais gosta Porque você faz parte dessa banda 1, 2, 3 De olhos fechados, segura Só segura Isso, violão, guitarra Cada um com o seu instrumento Isso Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Às vezes a gente confunde os instrumentos aqui Isso, teclado, bateria Isso, cada um com o seu instrumento Antes de começar a tocar Você afina esse instrumento Então afina o seu instrumento agora Isso, vai afinando Afina, afina Isso Afina Isso, bem afinar Isso Isso, teclado Isso, afina Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar Toca, vai Toca, vai Toca, toca Isso, bateria Vai, vai, vai Isso, toca Nossa linda Isso, teclado Isso, teclado Isso, teclado Vai tocando Toca, toca, toca Isso, muito bem Vai, banda Vai Vai, vai Tocando Tocando Isso, tocando Tocando Vai 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 Muito bem, banda Isso aí Tocando 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 Isso, nossa linda Vamos dar o ritmo Vamos dar o ritmo Pro rock Toca, toca Isso, toca Isso, toca Isso, vai Vamos rolar aqui a nossa linda Vai Toca Toca Isso Presta atenção, banda Presta atenção Presta atenção, banda É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão A mão invertida Inverte Isso, inverte a mão A mão invertida Inverte a mão Isso, inverte Inverte Isso, isso, inverte Isso, teclado Inverte Isso, teclado Inverte Isso, isso, inverte Preste atenção banda, preste atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, 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 é com o pé, vai por pé, pés, 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 isso, vai com o pé, isso, vai, pés, isso, Vamos lá banda, vamos instrumentos, vamos instrumentos, só que em vez de tocar com o pé, você toca com a bunda, toca com o bumbum, mas cada vez de dois, toca a bunda, De holding a da LGBT, só que em vez de tocar com o bumbum e ler o seu cair amarelo, traia a bunda, toca a bunda, matters de唉ac pamitos, tahac um uz suit. Transcrição e Legendas Pedro Negri